Um idoso de 68 anos, ele foi resgatado do meio do mato pelo Corpo de Bombeiros no Vale do Aço. Segundo a corporação, ele estava desaparecido há sete dias. Por isso que quando fala que a pessoa desapareceu, eu fico sempre torcendo para ser encontrado com vida. A Gisele Ferreira tem detalhes para a gente aqui. É, Gisele, dessa vez até que enfim, essa história teve um final feliz, né? Pois é, Nico, o senhor Pedro Ferreira, de 68 anos, estava sendo procurado pela família dele. Inclusive, na semana passada, os familiares chegaram a publicar fotografias dele nas redes sociais, na tentativa de pedir ajuda para quem o visse. O senhor Pedro ficou sete dias desaparecido e ontem, finalmente e infelizmente, ele foi encontrado. O Corpo de Bombeiros foi chamado até o lugar onde ele estava. Ele estava em uma área de vegetação, no distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo, só que em uma área profunda, uma espécie de uma ribanceira de aproximadamente 50 metros de profundidade, o que teria aí provocado a dificuldade para que ele pudesse gritar por socorro, né, Nico? Hoje pela manhã, eu conversei com os familiares do senhor Pedro, a sobrinha dele que acompanha ele no hospital. Ele foi levado para o hospital, depois de ser resgatado. Ela contou, me contou, que o senhor Pedro está internado, não tem previsão de alta, mas está consciente, se recupera bem. Agora, o que ela me disse também, Nico, é que o senhor Pedro, ele tem costume de andar muito a pé ali, pela localidade, e que passando perto deste local, ele se desequilibrou por possuir um problema na perna, né, tem uma difícil locomoção, acabou caindo e então foi por isso que ele ficou desaparecido. Ela me disse também que ele chegou a gritar por socorro, pediu muito a ajuda, mas pela profundidade da ribanceira ficou difícil e que, em certo momento, ele até cansou, né, foi ficando cada vez mais fraco, imagina, sete dias. Mas a gente torce aí, né, ô Nico, para a recuperação do senhor Pedro o mais rápido possível. Graças a Deus, terminou tudo bem. Eu volto com você, Nico. Aquela aguinha, né, Gisele, a água, soro, a sopinha, o senhor Pedro ficar firme e forte, tomar cuidado na hora de passar de novo lá, viu, senhor Pedro? Pelo amor de Deus, só assustou nós, hein? Ué!